O Hugo tem uma história muito legal, porque o Hugo, ele trabalhava, ele ganhava, eu não sei, 150, 200 reais por mês pra trabalhar cuidando das redes sociais de uma pessoa da família dele. E, tudo bem, era um bico, ele tava na escola. Inclusive, ele se formou na escola no ano passado. Nossa, ele é bem novinho. É, ele tem 18 anos. E vai fazer 19 agora, eu acho. Então, quando ele tava fazendo isso, era um dinheirinho extra que ele ganhava. Só que ele tava pra se formar na escola, ele precisava ganhar mais dinheiro, precisava de um emprego mesmo e tudo mais. E daí, ele descobriu a assessoria de influenciadores por conta de um amigo. Começou a assessorar. Daí, qual foi o motivo que ele decidiu começar a assessorar? Porque ele ganhava muito pouco como social media. Então, ele queria algo que desse bem mais dinheiro pra ele. Ele precisava de um dinheiro maior. Então, outra coisa que o assessor precisa, que é uma característica, é ambição. Normalmente, quem tem a intenção, quer ganhar mais dinheiro, gosta de ter... Todo mundo gosta de dinheiro, né, gente? Óbvio, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Quando eu falo isso, parece até meio tolo. Mas a verdade é que tem algumas pessoas que estão dispostas a fazer, abdicar de algumas coisas por ganhar melhor e outras não tanto. Então, algumas pessoas preferem mesmo ganhar 3 mil reais por mês num CLT e tal. E tá feliz ali. E tá feliz e não precisa ter muita perspectiva de crescimento, porque já tá bom, do que arriscar ir pra um outro lugar. Que ela vai ganhar dois, mas que ela pode ganhar seis daqui a seis meses. Então, essa pessoa que prefere ganhar dois pra depois ganhar seis é o perfil do assessor. E é o Hugo. O Hugo é esse cara. Ele falou, cara, tô ganhando muito pouco como social mídia. É uma estabilidade? É um dinheirinho? Pra mim, é. Mas eu preciso ter mais perspectiva. E daí, ele olhou pra isso. Ele também sempre gostou de se comunicar. E ele não gostava tanto do papel de social mídia, porque era muito técnico, assim, entre aspas. Isso que é, muito na frente do computador, criando design, criando post, muito mais mecânico ali do que de trocar ideia com as pessoas, de se comunicar com as pessoas, né? Que é o caso da assessoria. Então, ele olhava e falava, putz, precisava de alguma coisa um pouco mais dinâmica no dia a dia, que eu trocasse mais ideia com as pessoas, que me desse grana. Esse era o perfil do Hugo. Já tô dando vários spoilers das características aqui. Vão fisgando vocês. E daí, ele... Bom, a história do Hugo é essa. Tava começando a assessorar alguns tiktokers. E daí, ele falou, cara, olha só. Essa área é muito legal. Vamos trabalhar junto. Segue essa menina, que ela vai te ajudar. Era eu. E daí, ele começou a me seguir e começou a assessorar alguns tiktokers. Só que só com conteúdo gratuito, ele não participou de nenhum curso meu, nem curso gratuito, nem profissão assessor, ele começou a assessorar os tiktokers. E aí, ele ficou cinco meses patinando. Cinco meses sem conseguir fechar publicidade, fechar 500 pilas. 600 pilas. Até já era uma graninha maior pra ele, mas não trazia aquele... Aquela estabilidade de dinheiro que ele tava precisando, né? Daí, ele falou assim, não, agora chegou a hora. Eu preciso estudar com a Maria de verdade. Não ficar pegando informação pingada, assim. Daí, chegou uma hora que o Hugo falou, pronto. Agora chegou a hora. Eu tenho que parar de estudar pingado com a Maria, com vários conteúdos... E me dedicar de fato a isso. É, com vários conteúdos aleatórios gratuitos que eu pego e me dedicar de fato. E daí, ele faz minicurso gratuito, entra na profissão assessor, e descobre que ele não tava assessorando os influenciadores certos. Ele tava com perfis que não estão, que a gente brinca aqui, não estão nos critérios da Maria. Não passavam, não eram aprovados pelos critérios da Maria, né? E se você quer aprender esses critérios, vai tá tudo explicadinho lá no Vida nos Bastidores, que é um minicurso gratuito, tá, gente? Clica aqui na descrição e vai lá no nosso site. Então, ele aprendeu, demitiu os influenciadores, contratou novos influenciadores, e aí começou a ter os resultados que a gente conhece. Então, no primeiro mês já fechou 10 mil em público, não tinha conseguido fechar em seis meses. No segundo mês, não sei quantos mil. No terceiro ou quarto mês dele, como assessor, 81 mil reais só em um mês em publicidade. Então, no segundo mês, não tinha conseguido fechar em um mês.